Não é uma beleza, hein? Acho que vou bater numa porta do su... Oi, galerinha! Vim provar com vocês o Marshmallow que deixa a língua azul. Vamos ver se é verdade? Ó, já abri, mas eu não comi, tá? Ó, no meio dele tem lá um melzinho, um negocinho azul. Bora ver, né? Hum... Hum, gostoso quando você chegar nesse... Nessa geleazinha azul. Hum... Bora ver como ficou a língua? Vamos ver se ficou azul mesmo. Ah, ficou! Então, o Marshmallow que deixa a língua azul aprovado!